Vai dar ruim, vai dar ruim gente Pula na água, pula na água A gente tá perdendo as coisas que a gente conseguiu Não, 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 pula na água, nem eu tô pegando fogo não, gente Hello, meus zanzimãs Na nossa aventurinha de hoje Eu, mais o pessoal da família Wolf Vamos estar sobrevivendo dentro de um bloco de lava É isso mesmo, eu tô animado É a primeira vez que a gente vai tá fazendo isso Eu tô animado Ai, Flora, eu quero sair logo daqui Que eu tô com medo e eu não quero ficar aqui não Eu tô animado, eu tô animado A Luguinha tá animado, o Jack tá com medo Mulherinha, pode ser até uma minissérie aí Se vocês gostar de aventurinha assim, né A gente pode trazer direto, ó Vamos pensar positivo, aqui tem água, gente Através da água a gente consegue Os recursos para sobreviver E outra coisa, já tá dando fome Evita de correr, gente Se vocês ficarem correndo assim Vocês vão ficar com fome muito, muito rápido Agora vão ter que andar assim, de leves e tudo mais E vão dar uma olhada no que que tem no baú Olha só, tem porquinho Aqui, e tem os osso também Através dos osso A gente vai conseguir diversos recursos Ah, da hora Deixa eu ver esse baú aqui Ah, isso daqui, mano Eu não posso esquecer E esse, ó, top demais Eu já tenho uma noção de ideia Do que que eu vou estar fazendo Primeira coisa, a gente precisa de madeira Ó, vou colocar isso daqui Olha a mágica Peguei um desse Pega aí o C, Jack Pega o C também, Lobinha Ó, coloca cada um em um canto Que não fica muito perto dessa daqui, né Dessa árvore E agora a gente vai pegar esses ossos aqui E a gente vai, tipo, refinar esses ossos, entendeu Aí a gente vai conseguir o pozinho Através do pozinho A gente vai conseguir Fazer a árvore evoluir E outra coisa Como é que você conseguiu isso daí Isso daí você já tinha Tava aqui Sim Ué Eu peguei Você quer outro? Não, não, não A gente vai conseguir os recursos agora Tá, pega o pozinho aí Você já fez o pozinho, Lobinha? Hum, minha obra já cresceu Tchau, Lobinha Boa lá Ha, ha Aí, ó Toma esse pozinho aí pra você Aí agora Vamos pegar bastante madeira, né Aquele mariquete de leves, galerinha Através das madeirinhas A gente vai conseguindo os recursos Vamos fazer picareta, espada, machado E fazer tudo, tudo, tudo Como o combinado E aqui agora A gente pode pegar Mas, é Como eu posso usar a expressão, gente A gente precisa de uma muda Vou quebrar aqui, ó Uma hora vai dropar Aí, ó Vai, 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 vai Aí, ó Consegui Vocês entenderam como é que faz? Ó, tá pegando fogo Não, meu Não, meu Não, meu Não, meu Não deixa eu pegar fogo, não, gente Quem foi que colocou essa árvore aqui? Tinha que ser o Jack, né Foi ser, né, Jack? Não coloca essas árvores muito perto, não Ó, a outra Você tá colocando perto aqui Vai pegar fogo a nossa árvore aqui, ô Lobinha Beleza, gente Vamos tirar isso daqui, ó Boa, boa, boa Uma hora vai dropar Ó, consegui outra aqui, ó Tô com duas já disso Só Eu vou guardar aqui no nosso baúzinho E, gente A gente precisa de carne Só que antes A gente precisa fazer Vou fazer uma cerca É, uma cerca Porque através da cerca A gente consegue É, colocar os porquinhos, né Pra ficar na cerca Já fiz a bancada aí de trabalho, Lobinha Só que eu não tô lembrando Como é que faz a cerca, gente Aê, lembrei É, agora eu tô ciente aqui, ó A cerca, gente A gente faz com os gavetinhos Ó, Lobinha Você já tá na área da plantação? É, já tô É, esperta, meu filho Olha a mágica aqui, Lobinha Você pega essas coisas aí E agora coloca aqui, ó Evoluiu 24 horas Outra coisa, fofinha Que você não pode esquecer de fazer É deixar tipo um espaço Cadê? Me emprestei Vou te ajudar aqui nessa área Faz um... Uma pá também Para a gente Cadê o... A enxada Me emprestei, ó Beleza Aqui, ó Vai ser assim A cerca é toda com a gravita, né? É, a gente vai Tirar isso daqui Beleza Aí aqui, agora O que a gente vai fazer? A gente vai E deixa assim, ó Entendeu? Aqui a gente vai colocar água Em volta Você tava esquecendo da água E outra coisa Eu tô preocupado aqui Que... Tá muito perto da lava, né, Lobinha? Será que vai dar ruim, não? Vou deixar assim, ó Cadê? Você tem um mapa aí para mim? E aqui no baú também tinha uns baldes de ferro? Aqui Você conseguiu, né? Boa, boa, boa Agora, gente O que a gente pode fazer? A gente precisa De... Comida, né? Quanto a cerca você fez aí? Como é que tá o lado aí da cerca? Eu tô com quatro Eu fiz um quadro aqui já, Lobinha, ó Já sei A gente pode deixar o porquinho perto da água também Vai ter que ter água aí para os porquinhos Eu vou falar com vocês uma coisinha Tô com um pouco de medo, viu? Por quê? Porque, tipo assim Como é que a gente vai estar expandindo aqui? A gente tá dentro de um bloco de lava Tem noção disso? Eu preciso de pedregulho Você tem aí? Tô aqui, ó A Lobinha me deu o pedregulho Pega aí a cerca que eu fiz Boa Ô, gente Eu tô ficando com muita, muita fome Não sei isso Calma aí que a gente vai conseguir agora, ó Carne Já sei, ó Já que vocês conseguiu o pedregulho aí Faz uma fornária, gente Faz uma fornária aí que vai ficar top Beleza Beleza Os porquinhos vão ficar aqui, ó Belezinha Boa, boa, boa Nossa, Jack Eu preciso de mais É... Cerca, viu? Mais cerca? É, eu acho que esse negócio aí do porquinho É melhor a gente deixar para depois Vamos pegar aqui os trigo Que através dos trigo A gente vai conseguir já pão, né, gente? Eu tô com fome Não tô aguentando, ó Consegui dois pão Aqui, Lobinha Pega a cerca aqui Joguei aqui no chão O que é esse aí que você tá plantando, Lobinha? Isso daqui é abóbora Olha Pega aqui, Lobinha Pega aqui, Lobinha Isso é até semente de abóbora? Que top Joguei lá, joguei lá Tá perto da árvore Perto da árvore Abóbora e melancia que tem aqui, gente Ó, vou fechar aqui E a gente também precisa fazer, tipo, um lugarzinho Para a Bia Ó, Jack Faz aquela outra cerca aí Que a gente consegue entrar lá dentro Enquanto você tá fazendo Eu vou pegar aqui Vou fazer mais um pão E conseguimos aí três pães Aqui, ó Tão pra você, meu amigo Fala, Lobinha Eu falei de você evitar de chegar perto Vai dar ruim Vai dar ruim, gente Pula na água Pula na água A gente tá perdendo as coisas que a gente conseguiu Não, não, não Pula na água Nem eu tô pegando fogo, não, Jack Cadê? Ô, Lobinha Eu falei de você, pessoalinha Não coloca a árvore perto aí da lava, não Senão vai dar a mess Olha lá, lá em cima E agora, como é que a gente apaga aqui? Nossa, eu tô com muita fome Aqui, Lobinha Come esse pão aí também Precisamos apagar aqui, gente O fogo ali em cima A gente tá perdendo as coisas que a gente conseguiu Ó, me ajuda aí, gente É, eu vou ajudar Vai É só, apaga Já era Já era Não vai Não dá Não dá Pessoinha Por gentileza Não, humilde Não faz isso, não Você colocou a árvore muito perto aqui, ó Da lava Ela tá no meio O Lobinho avisou ainda Deu nisso, gente A gente não pode deixar muito pertinho, não Ó Pegou fogo A nossa árvore foi pro belereu, gente Nossa E na abede agora Ó, a gente tem que deixar a árvore no meio Vou até tirar isso daqui, ó Vamos plantar uma outra aí E deixar no meio, gente Mas tava no meio Coloca perto Você colocou aqui, Lobinho Ó, tava aqui, ó Eu falei que você não coloca aqui perto Porque é bloco de lava, sua Isso daqui é lava, ó Se a gente Entrar aqui, ó Vou tomar um dano, ó Ó lá Entendeu? Não dá E as lava ficam soltando tipo as faíscas delas Entendeste? Acabou que a gente perdeu aí os recursos Mas vamos ter que recuperar, gente Ó, vou colocar aqui, ó Acho que aqui tá meio Que eu não meio Agora sim, você tá vendo? Essa árvore aí não vai pegar fogo, não Os porquinhos estavam saindo? Tava Vamos derrotar um porquinho aqui, ó Vamos derrotar um deles É, eu quero só comida, porco Que a gente consegue carne Fecha Beleza Ah, lovinho Eu joguei o porco Eu joguei o porco aonde, gente? Eu joguei o porco na lava e a carne já veio assada Vou fazer isso também Deu um piteleco nele sem querer Ele foi envolto A gente não Não tem Eu perdi a carne É, gente Não faça isso Porque não vai ser toda hora Que vai dopar a carne assada, viu? Mas olha só aqui, ó Eu tava achando que a gente não tinha a fornária Mas a gente tem sim A gente vai comer carne de porco assada Estamos sobrevivendo aqui Nesse bloquinho de lava Não, não sai Vai pra lá Vai pra lá Vai pra lá Tem a melancia, lovinho Vai pra lá, porquinho Esse planta aí as melancias Isso Jack, tem a melancia pra você também Muito obrigado Me dá uma Agora eu quero comer uma carne de porco Cadê? Aqui, ó Aqui, gente Então carne de porco pra você Pra você também, meu amigo E tem mais uma outra aqui no baú Aqui, ó É, pelo jeito a gente está conseguindo aí Sobeviver dentro desse bloco de lava Quem achou aí que ia ser impossível, gente? Não foi impossível, não Até gostei de gravar essa aventurinha aqui, ó Se vocês quiserem uma continuação Deixa muito, muito joinha Segue a gente no Instagram também Que é muitíssimo importante Gente, dá um tchau aí para o povo Tchau, tchau Fica com Deus Um grande abraço aí Do meu lobinho Falou aí E fui Tchau, tchau Galinha, antes de vocês saírem dessa aventura Acesse essas outras aventurinhas São bem topzeiras Bem supimpa Da família Wolf Tenho certeza que vocês vão estar gostando Vai, vai, vai Acesse, acesse Tchau